Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E galera, com mais informações, hoje domingão, muita coisa boa saindo sobre a próxima atualização, a Season de aniversário do COD Mobile A versão do Vietnã recebeu o update de forma antecipada, foi a primeira versão que recebeu E junto com a atualização, veio diversas coisas e eu vou estar falando aqui sobre o passe de batalha Agora sim, eu posso confirmar para vocês todas as recompensas do passe de batalha Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, tem o mapa do passe de batalha e eu vou estar aqui falando para vocês Primeiro personagem que vai chegar aí no passe de batalha, personagem épico, é o personagem Spectre Bacana, show de bola Segundo personagem é o Reaper, Reaper Premium, aquele Reaper camaleão que eu mostrei para vocês Temos a Zero, Nebula Pessoal, essa personagem Zero, Nebula, no BO4 é insana Porque a roupa dela tem efeito de cascata Tem que ver galera, é muito bonito ela lá, muito show de bola Se a roupa dela também tiver efeito, nossa mano, vai ser muito bacana É um vagalume, no Battle Royale vai ser um vagalume Ainda mais com a chegada do modo noturno, cara, vai ser igual um vagalume Mas vai ser bem maneiro, eu curti demais E por último temos a Scylla, também que está bem bacana Quatro armas épicas também no passe de batalha Uma DLQ-33, muito bonita A QQ-9, que eu não imaginava que era uma QQ-9 Se pegasse essa arma e chegasse em M2 Olha essa arma aqui, que arma é essa? Eu não ia acertar porque está muito diferente esteticamente Uma K117 e uma KRM e uma Shotgun Tá bom? Duas AR, uma Sniper e uma Shotgun Beleza? E a arma do passe, a nova arma do escalão 50 Vai ser uma Fennec Também conhecida como Vector Eu falei sobre isso no vídeo de ontem Chegando aí mais uma arma nova ao game Então ela vai estar disponível no escalão 50 Também vamos ter pingentes Vamos ter a Fennec, a Vector no passe de batalha 3 Uma mochila também épica Um emote épico Um novo Squall Streak O Vant avançado, o Advanced VV Que também vai estar disponível tanto no passe free como no passe premium Vamos ter Avatar, Moldura, Cutting Card E uma coisa interessante que eu vi ali Na parte de baixo Que é pacote de recompensas do passe de batalha Aí eu já não sei se esse pacote é para o free Ou também quem comprar o passe vai ter um pacote Não sei como é que vai funcionar isso aí Mas tem um taco de beisebol Bacana A galera estava pedindo né É para adicionarem esse tipo de arma branca Corpo a corpo, melee Temos um Avatar também Vamos ter uma moldura Tá bom E também mais um pingente Beleza, mais um pingente ali Eu acredito que esse seja do gratuito Tá bom As pessoas vão receber Quem não tem condições de comprar um passe Vai receber aí esse taco de beisebol Essas coisas aí De forma gratuita Tá bom Então esse é o mapa do passe de batalha O passe de batalha está bem bacana Eu curti Os personagens estão bem da hora As armas estão bem da hora também Uma arma nova Tá Belezinha Eu sei que muitas pessoas não curtiram né Está muito colorido Não sei o que Mas eu particularmente achei bacana Ainda mais porque tem 4 armas 5 com arma do escalão 50 4 personagens Por um preço bem baixo E se você comprar o passe uma vez só Você recebe todo o seu investimento de volta Para comprar o próximo passe Então fica infinito Comprou o passe uma vez Você vai ter ele para sempre É óbvio Basta não gastar o dinheiro O quadpoint que você recebe de volta Não gastou Mel na chupeta E recebe o passe Toda vez que sair Você vai poder comprar o passe novo Tá bom Curtiu o passe Está bem da hora Ansioso para a chegada E outra coisa também Que eu vou estar aqui Analisando com vocês É o pequeno teaser Da temporada 7 Da Ranked Tá Ranked vai resetar também Agora galera Na quarta-feira E foi aí divulgado Um pequeno teaser Da Da Ranked E eu vou mostrar aqui Para vocês Vou estar falando Sobre as recompensas Dá para ver aqui um pouquinho Eu só não sei a ordem Porque não foi mostrada a ordem Mas eu vou Falar um pouco Do que Deu para ver aqui Eu vou soltar primeiro O vídeo Deixa eu baixar aqui um pouquinho O som Porque o som deve estar um pouco alto Vou soltar primeiro o vídeo Depois eu vou analisar com vocês Bora dar um playzinho aqui E let's go É galerinha Topzera do Beeru Fly Aí sim Beeru Leib Tá topzera Primeiro já vimos aqui Que vamos ter Um personagem Ted Como recompensa Ele está aqui O Tedzão Vai ser recompensa Do Battle Royale Beleza Mestre 1 2 Já vai pegar O Tedzão da massa Tedzão que veio Através de lootbox Teve pessoas Que não conseguiram pegar Agora O Tedzão O motorista Icônico Do mapa transit Vai também Estar disponível para todos Basta jogar o Battle Royale E chegar aí Na Patente Mestre 2 Vai receber Aí temos aqui O Wingsuite Que é do Battle Royale também As a deltazinha ali A mostra Belezura Mostrei já Aquele voozinho O tema de cassino Aí ó Skinzinha de quadriciclo Battle Royale Vai ter skin Skin de Veículo Também Do Battle Royale Skin do carro Do Battle Royale Também Skin de helicóptero De cassino Também do Battle Royale Helicóptero Todo Negócio de cassino Ficha Carta Enfim Aí temos aqui Na mão dele Uma eco Essa eco Deve ser uma eco Épica Tá bom Lá do Mestre 3 Provavelmente Vai ser ela Ó Uma eco Na mão dele Ó Um pouquinho pra cá Aqui melhor pra ver Ó É muito Frame por frame Aí beleza A eco Isso aqui vai ser Do Mestre 3 Aí temos aqui Também Isso aqui Aparentemente É um L736 Né Temos também Aqui uma granada Skin de granada Ó Um taco Ó Um taco Beleza Maneiro Também Taquinho de beisebol E um acordite Aí E aí Aí ó Tchum Cara Maneiro Bacana Bacana Tá Eu só não sei Tipo assim É o L736 Galera Não sei né Mas É um L736 É ela mesmo É ela mesmo Ó É ela Um tema de De cassino É ela mesmo Já tem algumas coisinhas Aqui em cima Sempre tem aquelas Tentar caçar alguma informação Aqui É Não tem muita coisa não Enfim Né Essas são de recompensas Uma eco Essa eco é o mestre 3 Aí as outras armas Eu não sei Qual vai ser a patente Mas coisas eu posso Afirmar A eco no mestre 3 E o Tedzão aí No Mestre 2 Do Battle Royale Beleza pessoal Então temos O passo de batalha Que já Né Deu pra ter uma 100% de noção Já como é que vai ser Só não sei a ordem também Dos personagens Do passo Também não sei As armas E as recompensas Do passo de batalha Tá bom Então pessoal Tamo junto Se curtiu o videozão Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Daquela força Até a próxima E fui Falou Muita coisa boa ainda No dia de hoje Tem mais vídeos Até breve Valeu Falou Tchau Tchau